Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui na Lua INSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje pra você que é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Pessoal, e se preparem, hein? Que eu vou trazer aqui hoje 14º salário INSS pra vocês e também vou trazer uma notícia aqui extremamente importante. Vamos falar sobre o valor de R$ 1.500 para aposentados. Pessoal, vou trazer essa notícia. Também vou falar de uma bolada que pode ser liberado de mais de R$ 10.000 também para os beneficiários da Previdência Social. Então, tem alguém aí que já trabalhou com carteira assinada? Comenta aí pra mim. A maioria, né? Pois se vocês são aposentados, trabalharam com carteira assinada a grande maioria pra conseguir se aposentar. E eu vou trazer aqui uma bolada que você pode ter em mãos e às vezes não faz ideia. Vou trazer também aqui, pessoal, além de falar dessas granas do bolso, vou trazer uma outra informação importante. E temos uma reviravolta aí, hein? Saiu hoje nos jornais e muita gente repercutiu se o Bolsonaro pode derrubar aí o STF, né? O Alexandre de Moraes mais especificamente. Então, eu vou trazer alguma surpresa sobre esse assunto pra vocês também pra vocês já irem se preparando do que pode ou não acontecer aí no país com base nesses últimos acontecimentos, né? Desses últimos fatos que ocorreram e que a mídia tá aí nos trazendo. Então, eu vou trazer todos os detalhes pra vocês porque aqui quem é inscrito no canal não é pego de surpresa. Por isso, você que ainda não é inscrito, aqui embaixo vai ter um botão escrito e inscreva-se em vermelho. Clica nele, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que é o AlainSS. O AlainSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz ideia. Então, a gente tá aqui pra ajudar vocês, tanto com conteúdo sobre direitos que vocês têm, mas também sobre uma rede de apoio. Nós aqui apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, defendemos projetos de lei que podem ajudar vocês, criticamos projetos de lei que podem atrapalhar vocês. Então, a gente tá aqui com uma rede de apoio pra ajudar esse público que foi por muito tempo esquecido, mas agora vem ganhando força na internet. O aposentado tá cada vez mais incluso no digital e isso ajuda a fortalecer essa luta para que todos vejam que o aposentado, o pensionista, o idoso, agora está na internet, consegue acompanhar tudo e lutar pelos seus direitos, tudo bem? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui embaixo o botão escrito inscreva-se em vermelho. Deixa like, bastante joinha aí no vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo e bora lá para as notícias. Hoje eu vou começar com essa, sobre Bolsonaro, né, referente ao Alexandre de Moraes. O que aconteceu que gerou essa repercussão hoje, pessoal? Muita gente acredita que Lula não vai subir a rampa, outros falam que vai, eu quero saber a sua opinião. Enquanto eu vou trazendo essa notícia aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro versus o Alexandre de Moraes do STF, vai comentando aqui o que você acha sobre o novo governo. Você acha que ele vai conseguir governar ou não? Então, comenta aí para mim a sua opinião com base no que você está ouvindo. Eu quero saber como que está aí, né, a cabeça dos aposentados, dos pensionistas em relação a tanto fake news, em relação a tanta notícia sobre o assunto, a tantas especulações também, né, como que vocês estão se sentindo e o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Então, eu vou comentando aí enquanto vocês comentam. Olha só, o que aconteceu? O Bolsonaro, segundo aqui, né, pessoas próximas do presidente, dizem que ele vê Pacheco como um entrave para o cheque mate em Moraes em 2023. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não cederá a apelo de aliados do presidente Jair Bolsonaro para enquadrar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o maior entrave para enquadrar Alexandre de Moraes em 2023, com a tramitação de um pedido de impeachment que miraria o ministro do STF, em que pese o apelo de Bolsonaro e senadores aliados, Pacheco não pretende mover uma palha para confrontar a atuação de Moraes. Nem mesmo no campo do discurso, muito pelo contrário, aliás. Segundo o jornal, Pacheco foi aplaudido de pé após receber elogios do Alexandre de Moraes depois da proclamação do resultado das urnas. E o próprio presidente do Senado é quanto mais defensor do sistema eleitoral brasileiro e ele mantém, por sinal, uma ótima relação com o magistrado. A avaliação de bolsonaristas é que não adianta o Senado ter composição majoritariamente conservadora se o comando da casa permanecer com o Pacheco, já que cabe unicamente a ele decidir sobre a tramitação de medidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Para desalento do entorno de Bolsonaro, Pacheco segue favoritíssimo para permanecer no comando do Senado. Ele disputa a presidência contra o ex-ministro Rogério Marinho. Então, pessoal, o Rogério Marinho ele é candidato de Bolsonaro à presidência do Senado. E eu quero entender o que vocês acham disso, né? Se, segundo aqui o jornal, né? Se o Pacheco permanecer presidente do Senado, dificilmente Bolsonaro conseguirá aí dar um checkmate no Alexandre de Moraes. Porque se ele conseguir maioria, ele pode aí tentar derrubar o ministro. Agora, se ele não formar maioria e principalmente o presidente do Senado continuar com o que está hoje, que é o Rodrigo Pacheco, ele não tem chance, vamos dizer assim, segundo aqui os interlocutores que trouxeram a notícia. Eu quero saber se você concorda com essa notícia ou você discorda, você acha que independente de quem for o presidente, tem como ou não tem como? Você acha que há realmente motivos para o impeachment do Alexandre de Moraes ou você acha que não, que isso é implicância? Qual que é a sua opinião? Vai comentando aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui outras notícias para vocês, né? Eu tenho mais uma notícia e dessa vez, pessoal, é sobre as agências bancárias do INSS que tem alteração de horário nessa última semana do ano de 2022, né? Então, embora o feriado do Natal, que foi dia 25 de dezembro, e o ano novo, dia 1º, são em domingo, né? Nesse ano está sendo em dia de domingo, haverá alteração no atendimento do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e também das agências bancárias. E para que a população que necessita de atendimento presencial nesses locais não seja prejudicada, o ideal já é começar a se programar, pessoal. De acordo com as informações já divulgadas pelo INSS, eu peço para vocês ficarem atentos, né? Se tem algum agendamento ainda esse ano, todas as agências manterão seu atendimento presencial no final do ano. Já é costume que esses estabelecimentos não fiquem abertos aos finais de semana. Logo, com as vésperas de Natal e Ano Novo marcada justamente para um sábado, então, nada muda, tá bom? A mudança, ela vai acontecer apenas para o atendimento na central telefônica no número 135. Por quê? Porque a central telefônica, ela já funciona dia de sábado, né? Então, o que que acontece? Dia 24, né, que passou e também agora é dia 31 de dezembro, o atendimento humano será das 7 da manhã às 16 horas. O atendimento eletrônico mantido normalmente, porque é um robô e o robô não tira folga, né? Já o dia 1º de janeiro, vai ser igual o dia 25 de dezembro foi. Não haverá atendimento humano, né? Mas o atendimento eletrônico será mantido normalmente. Aqueles que necessitarem usar algum serviço da Previdência Social podem baixar e navegar no aplicativo Meu INSS. Por lá, diversas ferramentas estão disponíveis entre elas. Agendamento de atendimento presencial, novo requerimento, consulta de saldo, extratos e resultados. E o funcionamento das agências bancárias de forma física não terá alteração, tá? As informações foram repassadas pela Federação Brasileira também de Bancos, tanto o INSS quanto as agências, né? Vale lembrar que aos finais de semana não há atendimento presencial, nem agência do INSS, nem agência bancária, tá, pessoal? Em caso de banco, apenas os caixas eletrônicos é que funcionam normalmente tanto o final de semana quanto o feriado. Porém, não serão as principais datas de 24 e 25 de dezembro, que já foi, e 31 de dezembro e 1º de janeiro que vão interferir no atendimento ao público. A programação dessa semana, pessoal, será de dia 23 do 12, dia 24, dia 25, o que aconteceu? Dia 23 foi expediente normal bancário, dia 24, 25 os bancos não funcionaram, porque é final de semana, né? E agora vai ser a mesma coisa, dia 29 do 12, será o último dia de expediente bancário normal nesse ano, e dia 20, dia 30, não haverá expediente e as agências bancárias não abrirão para atendimento ao público. Então, quem precisar do banco vai até o dia 29, se você precisar ir fisicamente, porque dia 30 não haverá expediente, dia 31, dia 1º também não, porque é final de semana. Então, se programem, o atendimento normal será retomado no dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil de 2023. E os boletos com vencimento marcado para as datas em que não haverá expediente nos bancos poderão ser pagos segundo a Febraban no próximo dia útil. O PIX, que é a transferência instantânea, continua funcionando normalmente. Pessoal, então compartilha esse vídeo, porque o horário bancário é fundamental, né? Então, vocês sabem aí, diferente do INSS, dia 30, o banco não irá trabalhar, não terá agência funcionando. Precisa resolver algum problema bancário? Já resolva agora, tá? Resolva até dia 29. Combinado? Muito bem. Agora, eu vou trazer aqui uma novidade para vocês. Já vou falar agora da bolada de até 10 mil reais para quem já trabalhou com carteira assinada. As pessoas que exerceram atividades trabalhistas com a carteira assinada em algum momento, entre 1999, até hoje, podem solicitar uma revisão do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e ganhar um bom valor, incluindo a média, pessoal, por trabalhador que teve FGTS de 99 até hoje, é em torno de 10 mil reais que você pode tirar aí de revisão. É uma média, tá? Isso foi calculado por um escritório de advocacia trabalhista que fez cálculos, eles pegaram mais de 5 mil clientes, né? Fizeram o cálculo e fizeram uma média. Claro que pode ser maior, pode ser menor, dependendo de quanto que é o saldo de FGTS que você teve nesse período. E você, que é aposentado, pensionista, principalmente aposentado, porque o aposentado, assim que ele se aposenta, ele saca todo o valor de FGTS, né? Só que não tem problema hoje você não ter saldo lá. Porque o que importa é o período em que você teve saldo. Porque o período que você teve saldo foi corrigido errado. Você foi lesado. Porque não corrigiram o saldo de FGTS que você tinha na época de acordo com a inflação. E as pessoas que exerceram atividades trabalhistas com a carteira assinada em algum momento ou que teve saldo de FGTS parado por algum motivo dentro desse período, que foi entre 1999 até hoje, podem solicitar uma revisão de FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ganhar um bom valor, pessoal. Isso porque cada cidadão pode receber em média, como eu acabei de falar, um valor médio, tá? É o chute aqui, é médio, de 10 mil reais. Isso vai variar muito conforme o tempo em que o dinheiro ficou no FGTS, qual que era o seu salário, qual que era o valor da época, né? E caso você tenha interesse, você pode procurar um advogado pra poder fazer o cálculo pra você ou o próprio STF, você mesmo pode... STF não, TRF, né? Que é o Tribunal Regional Federal. Ou você mesmo pode fazer o cálculo, você mesmo pode olhar qual que eram as datas de 99 pra cá, quanto de saldo você tinha. e aí você verificar e aplicar a inflação da época. Você pode achar pela internet, mas se você quer certeza, é um advogado porque ele vai fazer o cálculo pra você, ele vai pagar uma contabilidade, a contabilidade vai fazer esse cálculo e aí vai te dar o valor exato do que você teria direito. Ainda é importante destacar, igual eu falei agora, que mesmo aquele que já efetuou o saque do FGTS, seja por já ser aposentado, seja porque usou o saque aniversário, usou a antecipação do saque, que é um emprédio, não importa, tá? Porque o que importa é quando os valores estavam guardados, tá bom? Então, quando isso aconteceu, houve um baixo rendimento devido ao índice monetário de correção e atualmente está em trâmite, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que é o STF, né? uma medida que visa a alteração de rendimento do FGTS para beneficiar os trabalhadores. A proposta consiste na revisão do FGTS com base na correção da taxa referencial perante os juros anuais na margem de 3%. Especialistas informam que a taxa deveria coincidir sobre o FGTS, só que na realizada ela está zerada desde 2017, ficando super abaixo da inflação e diante disso surge a ação que solicita fazer uma correção no FGTS com uma outra taxa que seja mais favorável aos trabalhadores. Além disso, a taxa referencial ela é apenas um dos vários índices que podem ser utilizados para a correção monetária do FGTS e o FGTS conforme aponta o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que é o IBGE a três medidas oficiais da inflação. Pessoal, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor que é o INPC o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo que é o IPCA e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial que é o IPCA-E. Então, quem tem direito à revisão desse benefício? Caso a proposta seja aprovada, terá direito à correção. Os beneficiários do FGTS que mesmo que resgataram parcial ou integralmente ou o valor está lá e tinha saldo a partir de 99 têm direito. São eles trabalhadores urbanos, rurais, intermitentes, trabalhadores temporários, trabalhador avulso, safreiros, que são os operários rurais, né, que trabalham apenas no período de colheita, atletas profissionais, diretor não empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime FGTS, empregado doméstico, empregado CLT, ou seja, todos que trabalharam em algum momento, né, com carteira assinada que têm direito ao FGTS de 99 pra cá tinha saldo, têm direito. E pra solicitar a revisão do FGTS, a princípio, por se tratar de uma ação judicial, o pedido do FGTS deve ser realizado em âmbito judicial. De qualquer forma, todo mundo que já tá entrando é pra poder ter uma garantia por causa da lei dos cinco últimos anos que é pra ser revisto, né, então as pessoas já estão entrando pra poder garantir logo, porque é igual a revisão da vida toda. Muita gente deixou pra entrar na revisão da vida toda depois que o STF se decidisse, só que o STF foi se decidir só agora em 2022, no último mês do ano, né, dia 1º de dezembro, o STF deu a decisão final da revisão da vida toda para o aposentado pensionista, dando vitória pra vocês e vai ser promulgado agora no início desse ano. Só que muita gente não vai poder entrar mais com a revisão, por quê? Passou o prazo de 10 anos de decadência que é o prazo em lei pra você pedir qualquer revisão. Então a pessoa perdeu o direito, né, agora a revisão do FGTS as pessoas estão esperando, por quê? Quem entrou na justiça é gente que entrou na justiça há mais de 10 anos e tá lá. Quando o STF decidir, e eu acredito que há chances grandes de ele decidir a favor do trabalhador, quem entrou com a ação lá atrás e a ação tá esperando uma decisão, vai pegar desde lá atrás os últimos 5 anos até hoje. Então, essas pessoas foram muito espertas em conseguir fazer isso, né, porque você vai garantir no seu direito por causa do prazo de decadência. Então, pessoal, quem tiver interesse já corra atrás, já verifica com o advogado, já entra com o pedido e espera. Eu acredito que nesse ano de 2023 o STF há de julgar essa causa. Se julgar, você pode aí pegar uma bolada. Já pensou? Então, é muito bom, né, é muito importante. Não é só a revisão da vida toda, mas tem a revisão do FGTS também, o STF tá nos devendo uma resposta e a gente vai pressionar, igual a gente pressionou com a revisão da vida toda e quem sabe a gente tenha aí uma vitória também nessa causa, né? E agora, pessoal, pra encerrar o nosso boletim de hoje, olha só, né, não é só o 14º salário, né, a gente tem o 14º que ele é um projeto de lei que está em tramitação e que tem muita chance de acontecer nesse ano de 2023, por quê? A gente tem a PEC da transição aprovada a nosso favor, tem dinheiro sobrando, o governo que tá entrando é um governo pensamento diferente do governo anterior e nada impede que o aposentado possa se beneficiar. O que a gente precisa fazer é continuar pressionando, porque não importa o governo que entrar. O governo só faz algo, pessoal, quando sente pressão popular. Se você não tem pressão popular, esquece. Por isso que é importante permanecer na luta pelo 14º salário. Por isso que o 14º salário, ele é algo tão importante. importante, ele é uma luta difícil, ninguém nunca falou que é fácil, mas a gente precisa continuar caso a gente queira realmente ele. E não é só ele que está em tramitação, tem também uma possibilidade de aposentados do INSS poderem ter mais um direito, que é receber um abono com três parcelas de R$ 1.500,00. Isso porque existe um projeto que prevê o pagamento de um abono de três parcelas aos aposentados que são do INSS que perderem os seus empregos. Você que perdeu o emprego, você contribui com a Previdência. Mesmo você sendo aposentado, o aposentado que continua trabalhando, ele continua contribuindo, só que ele não pode acrescentar essas contribuições na aposentadoria para melhorar o salário. Então, nada mais justo do que ele ter os direitos que os mesmos beneficiários têm em relação à contribuição previdenciária. e dos 36 milhões de pessoas que recebem algum benefício do INSS, todos os que trabalham e que perdem o emprego que a empresa manda embora sem justa causa, pode ter direito, se essa proposta apresentada na Câmara for aprovada, de receber um seguro desemprego. Um abono de até R$ 4.500,00. De acordo com o texto, os repasses seriam feitos durante três meses, totalizando três parcelas de R$ 1.500,00, segundo a autora que é a deputada Aline Gurgel, ela é do Republicanos e o objetivo é garantir um conforto financeiro maior àqueles que, embora já recebam algum benefício previdenciário, optaram por continuar trabalhando. O projeto de lei é o 341 de 2021. Ele prevê que os repasses sejam feitos aos aposentados do INSS que forem demitidos sem justa causa. Então, vocês iriam receber um seguro desemprego, mais um direito que pode surgir para o aposentado do INSS. Mas ele está em tramitação na Câmara, é mais um projeto, não é só o 14º, tem esse também, que a gente vai acompanhar porque pode dar mais um direito para vocês. E muita gente tem necessidade de continuar trabalhando mesmo aposentada. Por que, pessoal? É muita dificuldade. A aposentadoria, a maioria ganha um salário mínimo. A gente viu que o salário mínimo vai ser em torno de R$ 1.320,00. Então, é um salário baixo perto de todo o custo de vida que a gente tem aqui no Brasil. Então, o seguro desemprego é uma questão de justiça. Eu sou a favor dessas três parcelas de R$ 1.500,00 para o aposentado que perdeu o emprego. E você? Comenta aí para mim se você é a favor ou não para a gente lutar por mais um projeto. São vários projetos, esses são apenas alguns dos que a gente luta para você sempre lembrar dele e nos ajudar a pressionar para que eles possam ser aprovados. Assim como a revisão da vida toda foi, a gente tem a revisão do FGTS ainda, a gente tem esse projeto de R$ 1.500,00, a gente tem o 14º e muitos outros. Tudo bem? Então é isso. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.